Pessoal, tudo bom? Meu nome é Diego, eu sou advogado em Lauro de Freitas e a convite da LFTV eu vim esclarecer algumas dúvidas jurídicas que estão surgindo em decorrência da pandemia do coronavírus. Algumas dúvidas são especificamente em relação aos imóveis, como por exemplo a questão do despejo em caso de não pagamento do aluguel. É importante esclarecer que em qualquer momento nenhum locador é autorizado a despejar unilateralmente o seu locatário. Mesmo que ocorra não pagamento do aluguel, independente de crise, o locador precisa de autorização judicial para poder só então despejar o seu locatário. Hoje nós temos no Senado aprovado em primeiro turno um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, onde está sendo proibido a concessão de liminares judiciais para despejo até outubro desse ano. Esse projeto de lei ainda precisa ser aprovado pela Câmara e depois passar pela sanção presidencial. Então quem não está conseguindo pagar o seu aluguel pode por hora ficar tranquilo que não vai ser despejado, pelo menos não sem uma decisão liminar prévia. Tem surgido também algumas dúvidas acerca dos tributos, especialmente em âmbito municipal, muito por conta do vencimento da TFF que estava inicialmente programado para o dia 31 de março agora. A TFF teve seu vencimento prorrogado para o dia 30 de abril junto com os alvarás de funcionamento. Vale ressaltar, no entanto, que caso você esteja pensando em fazer o parcelamento da TFF, as duas primeiras parcelas vencerão juntamente no dia 30 de abril. Então se programe para no dia 30 de abril, que está as duas primeiras parcelas. O alvará de funcionamento provisório, ele teve o seu prazo de validade prorrogado até 29 de maio. Quanto ao IPTU, o vencimento não foi prorrogado. No entanto, a Prefeitura, no decreto municipal, suspendeu a cobrança de taxas, multas e outros encargos no caso de inadimplimento das parcelas de abril, maio e junho, até o dia 30 de junho. A partir do dia 1º de julho, esses encargos retornam e no caso de você não ter quitado até lá essas três parcelas, elas incidirão em conjunto e automaticamente. A respeito do ISS, as empresas que estão incluídas no Simples Nacional tiveram esse tributo prorrogado, mas as empresas do lucro presumido, infelizmente não, pelo menos por enquanto. Tem surgido também algumas dúvidas acerca de quais empresas podem funcionar. A regra geral, conforme os decretos municipais, é que todo o comércio está fechado. No entanto, foram feitas ressalvas para aqueles que fornecem produtos e serviços de natureza essencial. Supermercados, farmácias, padaria, postos de combustível, entre outros. A regra é que o comércio não pode funcionar, mas as empresas podem funcionar administrativamente. Aqueles que podem funcionar conforme a exceção, tem que respeitar regras sanitárias, como o uso de máscara e disponibilização de álcool em gel em uma área com água, sabão e papel toalha, tanto para os clientes quanto para os colaboradores. E, acima de tudo, evitar aglomerações. É preciso que se respeite um distanciamento mínimo de pelo menos 2 metros entre as pessoas. Essas foram algumas das dúvidas que surgiram, que trouxeram até nós. Nós vamos voltar em outro momento, respondendo a mais questões que vocês possam ter, não só a respeito do funcionamento do comércio, mas outras questões jurídicas que sejam decorrentes dessa pandemia do coronavírus. Um abraço.